Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu tô meio devagar aqui no estúdio, mas estamos aí ó, firme e forte Peguei a Ferrari agora, já tô na parte de polimento né, comecei a lixar tudo Esse é um carrinho que vai dar trabalho, a pintura dela não ficou tão legal quanto eu esperava Mas porque eu tinha problemas, já tinha, mas essa carroceria já teve alguns problemas né Mas tipo assim, vamos falar, a pintura vai ficar uns 70% aí, vai ficar legal Aqui tá o chassi, tá? Já tá tudo montado, a parte aqui já toda recortada, o banco pra frente Por causa que o motor fica aqui, tá? E é isso, aí agora eu vou começar a polir e já já eu mostro o resultado Tá tudo bem ainda rústico, passei a massinha aqui, agora eu vou começar a polir, tá bom? Aqui já tá o algodão e vamos que vamos Bom gente, que eu já terminei de polir, foi bem difícil, já poli, já lixei esse carro três vezes Lixei com uma 1200, uma 1500 e uma 2000 Pra conseguir, tipo, zerar o carro, que eu não consigo aqui, essa cor ela engana muito, ela é roxa e tal Aqui parece azul na câmera, mas é roxa Deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo, enfim Aí eu consegui zerar o espelho, o carro aqui não aparenta tanto assim, mas tá um espelhão também Porque ela é metálica, aqui no liso fica melhor, ó Então já lixei ela inteira, falta alguns detalhezinhos pra eu lixar Amanhã eu vou dar uma última polida, por exemplo, aqui, ó Ficou, tá vendo aqui, ó Uma piada de lixa bem aqui E um outro cantinho que eu tinha visto, que eu não tinha reparado Essa porta aqui, essa região aqui tem Então amanhã eu vou lixar Toma a polida de novo, meu carro tá extremamente liso Eu achei que ia ficar bem bosta, ficou bom Bom, bom, bom não ficou, né? Mas ficou bom Vamos falar, nota 8 aí Aqui tá o vidro dela Aqui eu refiz o vidro, agora eu fiz Antes o vidro dela era de... Vou até pegar aqui o vidro que tá aqui no chão O vidro dela que eu tinha feito era esse aqui, ó Tá vendo? De acetato, mas acetato bem fininho Esse acetato assim, ó Aqueles acetatos bem fininhos Agora eu fiz um acetato de 1 milímetro Ele é bem grosso, ele é duro, ó Ele é bem rígido, não inverta Comparando os dois assim, ó Tá vendo? Então eu já fiz o vidro Já mascarei ele E agora eu vou tirar a parte da fita Aqui eu já praticamente já montei ela inteira Coloquei tudo, né? Farol, alinha os faróis Coloquei a grade, pneu Estourei um pneu do outro lado Acelerando o carro Aqui o retrovisor ainda tá solto, tá? Vou colocar aí o espelho nele O interior tá feito O painel lá dentro Não sei se vai dar pra ver, ó Falta só colocar o adesivo Mas tá feito a parte de iluminação também A pintura, ele é um roxo, tá? É um roxo perolizado É metálico também Não sei se é perolizado Metálico Ele tem bastante pigmento E cara, tá bem legal Traseiro, ó Ficou bem legal Só falta agora eu colocar a plaquinha E fazer toda a parte de iluminação Que vai ser o próximo vídeo aí O próximo passo é mexer na parte aí Eletrônica do carro Pra fazer já o carro andar Com toda a iluminação feita Esse carro vai ficar animal Já ficou bem legal Fiz essa cor bem diferenciada É que na câmera não tá aparentando Ela é uma cor bem viva A câmera parece uma cor morta Mais ou menos isso aqui Que vocês estão vendo Mas é mais acesa Tá vendo? É bem legal E é isso, pessoal Bele? Então o próximo vídeo aí Vai ficar o carro Já praticamente andando, né? Já funcionando na bancada Bele? Quem curtiu aí Deixa o like Compartilha, comenta E mostra pros seus amigos aí Os projetos que eu vou soltando Pra que venham mais projetos aí pro canal Bele? Um abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau